Os passageiros que embarcaram esta tarde no ônibus da linha Avenida Norte, encruzilhada, viajaram ao som de muito forró. Isso mesmo, um momento diferente para esquecer o estresse do dia. Festa de São João no ônibus. Isso mesmo, tem a comemoração até no transporte coletivo com direito à decoração. Tem bandeirinha, balão, fogueira e, claro, funcionários caracterizados. O motorista de matuto e a cobradora também, que inclusive ficou na vontade para dançar. Mas como está a trabalho, o jeito é balançar o pé, que já está valendo. Anima tanto a mim, como os meus colegas do trabalho, como os demais passageiros. Dona Wanda logo quando subiu no ônibus já se animou. Arrumou um par e dançou um forró. Uma época que ela ama. Está ótimo, viu? O São João para mim é botar o pé no chão, a gente sente o São João pernambucano. Este é o segundo ano que a empresa de transporte realiza o chamado ônibus do forró. O objetivo foi proporcionar um dia diferente, descontraído, para os passageiros, na época mais esperada dos pernambucanos. No total, foram oito viagens. As pessoas já esperam, desde o primeiro ano já começaram as especulações, se iriam acontecer, vários usuários perguntando na porta da empresa. É bem esperado. Olha só, nos triângulos tem o seu Paulo e seu Alexandre. Agora, na sanfona, é o seu nadinho, que além de ter que tocar bem, seu nadinho tem que mandar bem também no equilíbrio, não é verdade? É verdade, é. Tem que ter bem o equilíbrio, porque senão, com qualquer vacilo aqui, a gente cai com a sanfona. Tímida fisioterapeuta virtuosa, curtiu a festinha sentada mesmo. Ela, que estava voltando para casa após um dia cansativo de trabalho, já ficou mais disposta ao entrar no coletivo. Para enfrentar o dia a dia da casa, dar uma relaxada bem. Tchau, tchau.